Um caso triste, né? Um funcionário de uma fazenda, ele foi encontrado morto. Isso foi na área rural de Setubinha, que é no Vale do Jequitonha. E segundo a polícia, ele morreu após um acidente com a máquina agrícola. Que tristeza, hein, Fantônia? É, Nicomézio. E aí, veja o seguinte. Um ex-funcionário da fazenda passava pelo local, resolveu fazer uma visita aos amigos do antigo local de trabalho dele. E primeiro ele observou que uma situação estranha, porque na fazenda não havia nenhuma movimentação. E ao aproximar de uma máquina para preparar alimento para os animais, ele observou algumas manchas de sangue. Mas isso também poderia ser uma situação normal, porque afinal de contas algum animal podia ter ficado ferido. Mas ele começou a desconfiar que algo estava errado mesmo quando ele chegou próximo à máquina. E aí ele viu manchas de sangue. E infelizmente encontrou o corpo do Arlen Ribeiro de Souza, de 28 anos, prensado pela máquina. Aí, a partir daí, ele acionou as autoridades para tomar providências. Foi acionado o IML, a perícia. E as autoridades compareceram ao local. O corpo do Arlen passou pelo IML de Teoflotone na manhã de hoje. E agora vai ser feita uma investigação para saber o que aconteceu. Um possível, a primeira hipótese, um possível acidente de trabalho. Esse funcionário tinha quatro anos no estabelecimento, há quatro anos que ele trabalhava na fazenda. Então, na hora, não havia nenhuma pessoa, nenhuma testemunha que percebesse o que aconteceu. Então, vão ser feitos levantamentos a respeito do que pode ter provocado esse acidente com essa máquina. Encomendos com o sentimento que a gente tem pelo passamento desse funcionário, mas há necessidade de se fazer uma alerta com relação, no caso de quem trabalha, duas hipóteses. Uma condição insegura de trabalho ou a possibilidade de um ato inseguro. A condição é quando o ambiente não é favorável à atividade, quando, às vezes, as pessoas não recebem as devidas orientações dos equipamentos. E o ato inseguro é quando a pessoa tem todas as possibilidades de evitar um acidente, mas ele comete um descuido. Então, todos esses fatores serão avaliados. É importante que as pessoas, por mais que tenham certeza do que estão fazendo, tenham cautela, sigam as normas de segurança para evitar, às vezes, um acidente de trabalho, perder a vida ou até mesmo a sua plena capacidade de produzir. Então, Encomendos, vamos aguardar as investigações das autoridades sobre o que aconteceu nessa fazenda e fico alerta também às pessoas, aos trabalhadores rurais com relação a essa questão de acidentes no trabalho. É, e recentemente a gente noticiou aqui um caso semelhante que aconteceu aqui na cidade de Itaiumi. Um funcionário também foi trançado por uma máquina de preparação de alimentos para animais, né? Às vezes a pessoa está acostumada ali no dia a dia a fazer aquele movimento repetitivo, quase que mecânico, de apertar aqui e colocar. É bom cada vez ter essa prudência para não incorrer nesse tipo de acidente. Que tragédia para a família e para os proprietários aí, né, Fontoni? Obrigado, viu, meu amigo?